As portas do salão principal do Teatro Carlos Gomes se abriram mais uma vez no início da noite dessa terça-feira para receber o 26º Fitube. Mas antes de apreciar os espetáculos, uma paradinha para tocar piano. Só que esse aqui é diferente do tradicional. Esse é um piano interativo da Morphe Agência. Ele funciona com três kinés, que são sensores de movimento, mesmo usado no Xbox. E ele entende o corpo humano e ele entende onde você está pisando e faz o som correspondente da tecla. Diego é músico. As teclas gigantes despertaram nele a vontade de criar uma melodia. O que ele costuma fazer com as mãos não foi nada fácil fazer com os pés. Eu sei o que fazer, mas não consigo. É difícil, tem que pegar a prática aqui. Além do piano gigante, quem passar pelo Teatro Carlos Gomes também pode deixar registrado em foto a visita ao festival. Uma câmera foi instalada na sala de bilheteria. Ah, mas barato. Encontrei a minha prima por acaso e a gente já foi ali para deixar registrado o momento. Depois de tirada, é possível mandar a foto por e-mail. E também existe a opção de compartilhar no Facebook, direto na página do Fitube. Eu achei super criativo. Nunca tinha visto nada parecido. Bem legal mesmo. Não tem havido nada. Sei lá se não tem havido nada. Está bem. A peça que abriu a noite de espetáculos no Teatro Carlos Gomes foi A Mulher Sem Pecado. A leitura dramática do primeiro texto de Nelson Rodrigues para o teatro foi feita pelo grupo coletivo Shakespeare Livre e integra a mostra blumenauense. A obra conta a história de Olegário, um homem que há pouco tempo ficou paralítico. Ele tem um ciúme doentio pela mulher, Lídia. Obcecado, a vigia constantemente com a ajuda dos criados, atormentando Lídia além do limite suportável. Tirei você da aldeia campista. Você não me provocou? Trouxe sua mãe para cá, seu irmão. E eu? Tem dinheiro a sua família. Tirei você, Tirei você, Tirei você, Tirei você.